Esta é uma casa de idade do século moderno, esta vista é fantástica, a iluminação é ótima Você gosta? Sim, você gosta? Esta é boa Muito bom O Cinepop e a Playart Pictures prepararam uma pré-estreia exclusiva na sala VIP do suspense O Presente estreou pela Rebecca Howe e pelo ator Jason Bateman Vamos dar uma olhada no que o pessoal achou do filme Oi gente, acabei de ver o presente, recomendo a todos para que vocês vão se surpreender É um suspense intrigante assim, e o final é muito bom, vale a pena, recomendo Ainda pouco, Cinepop é demais, vem! Oi gente, acabei de assistir o presente, a gente tem uns filmes maravilhosos e com certeza eu vou no cinema ver, porque é maravilhoso, suspense, sustos maravilhosos! É uma boa estratégia, entre o enredo, é uma boa estratégia e no final eu não esperava vai ver, mas é muito bom o assistente! Um presente, um segredo que é esse filme, e é uma temática bem atual, eu recomendo e espero que vocês gostem também, que vocês assistam o cinema, e eu estou sempre falando pra Cinepop, que eu também estou gremiado aqui, até deveria ter que estar saindo aqui Gente, adorei esse filme, muito suspeito, e imaginei o final da Miseria, foi ótimo! É um filme pra todo mundo, mas a gente é um filme, é um filme, é um filme, é um filme Assista! Sua cidade? Se inscreva, sim, é seu nome Simeon? É você. É você, foi, sentamos com o grupo ficiado Se firstly a mesma vez à loja, comigo é Fui Gordon Mosley Uh a Gordo Gordo? Oh, meu Deus, é um desculpamento hour Foi muito simples está levado, muito tempo São DOD. 골�ou-o OS Nova aryn 這一 entonces Simon Says, beautiful wife. Simon Says. You think you're done with the past, but the past is not done with you.